As autoridades americanas identificaram o suspeito do ataque a tiros que aconteceu na madrugada deste domingo na cidade de Dayton, no estado americano de Ohio. Nove pessoas morreram, entre elas a irmã do atirador, e 27 ficaram feridas. Segundo a polícia, o suspeito de efetuar os disparos foi identificado como Connor Betts, de 24 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ele foi morto pelas forças de segurança um minuto depois de iniciar os disparos. As autoridades ainda tentam descobrir as razões do crime. A ação, que começou a uma da madrugada no horário local, aconteceu em uma área repleta de bares e restaurantes de Dayton, cidade de 170 mil habitantes, e foi registrada poucas horas depois de outro ataque a tiros, ter matado 20 pessoas e deixado outras 26 feridas em um shopping de El Paso, no Texas, na tarde de sábado. As autoridades do país estão tratando a investigação do tiroteio no Texas como um caso de terrorismo doméstico e crime de ódio. A promotoria de El Paso disse que vai pedir que o acusado do massacre seja condenado com pena de morte. O suspeito do tiroteio, identificado como Patrick Crucius, de 21 anos, está detido na prisão do condado de El Paso. O Texas é um dos estados onde a pena de morte é aplicada nos Estados Unidos. El Paso fica na fronteira com o México e tem cerca de 700 mil habitantes. Mais de 80% da população da cidade é de origem latina. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou que três cidadãos mexicanos estão entre os mortos e que há pelo menos outros seis entre os feridos.